Metade do poder legislativo de Farroupilha, ou seja, 50% da Câmara de Vereadores, esteve na última terça e quarta-feira em Brasília, ao lado do prefeito municipal Ademir Barreta. A comitiva de Farroupilha foi a Brasília em busca de contatos e também de emendas parlamentares para investimentos aqui em Farroupilha. Chefiando a Câmara de Vereadores estava o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Josué Paese Filho, do Partido Progressista. Vereador Kiko Paese, que balanço se pode fazer dos dois dias de trabalho na capital federal? Foram produtivos para o município de Farroupilha? Muito positivo, foi um trabalho, uma viagem que trouxe um grande retorno para Farroupilha, em termos de contatos e de verbas parlamentares também. Tivemos junto com o nosso prefeito Ademir Barreta, um vereador de cada partido, que compõe a casa, mais o secretário da Agricultura e mais o presidente da Câmara de Vereadores, acompanhando o prefeito, nos gabinetes dos deputados, nos ministérios, no consulado italiano. Então foi uma visita muito aproveitosa, com verbas já garantidas para diversos deputados. E eu sempre gosto de deixar bem claro aos ouvintes que as verbas dos deputados estão garantidas. Mas lá logo em adiante pode vir um corte até do próprio governo federal dos ministérios e algumas verbas vão chegar em Farroupilha. Mas temos a esperança que com todas essas verbas, que estão em torno de 2 milhões e 50, nessa viagem à Brasília, por isso que falam que foi aproveitosa, estamos contando que agora dentro do ano de 2010, elas chegam em Farroupilha para efetuar as obras que são tão necessárias para o município. O prazo para o pedido de emendas parlamentares em Brasília vai terminar logo agora, no início do mês de abril. A comitiva de Farroupilha chegou em boa hora, presidente? Chegou em ótimas horas, termina agora as emendas parlamentares dia 5 de abril agora. Então nós já sabíamos disso, já tinha entrado em contato com os nossos deputados, todos os partidos sempre tiveram um grande contato com os deputados em Brasília e fomos lá na hora certa, apagados as luzes, até para confirmar o que tinha e buscar mais algumas ervas novas, como aconteceu com alguns deputados. Não é a primeira viagem que a atual legislatura faz junto com o prefeito municipal Ademir Barreta à Brasília. Já deve ser a segunda viagem, né, presidente? Tem sido importante esse cronograma de presença em Farroupilha? Tem aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado? Com certeza, e eu quero até dar os parabéns para o nosso prefeito, que aqui a gente tem situação em oposição dentro da Câmara de Vereadores. Agora, quando viaja junto com o prefeito, o prefeito sempre faz questão de levar o PDT, o PT, que é a oposição, o PMDB e o PP, as quatro bancárias que representam a Câmara de Vereadores e o município de Farroupilha. Então, inteligentemente, o prefeito faz isso, até para buscar verbas. E, mesmo sendo oposição, tenha a certeza que eles tenham o maior prazer de ir a Brasília acompanhando o prefeito para buscar essas verbas, como já falei, muito importantes para Farroupilha, para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Diversos gabinetes e deputados federais foram visitados em Brasília. Nós poderemos ter, presidente Kiko Paes, quem sabe, o maior volume de verbas parlamentares liberadas para Farroupilha, desde que não haja algum corte governamental? Com certeza, o ano passado foi em torno de 1 milhão e 300 mil, se eu não estou equivocado, né? Esse ano já está com 2 milhões e 50 e tem uma esperança, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, que até no encerramento, em torno de agosto, setembro, que venha mais alguma coisa para Farroupilha, mais algumas emendas. Mas garantindo mesmo, pelos parlamentares, essas ervas agora de diversos deputados, diversos partidos, não só do meu partido, o Partido Progressista, como do PDT, PT, do DEM, do PSDB, do PDT, então isso é importante, né? Nós estamos aí para trabalhar por Farroupilha, mas com certeza que nós estamos na torcida, deixamos bem encaminhado, inclusive com a bancada gaúcha lá, da Frente Parlamentar gaúcha, para, junto, eles destinam a verba maior ainda esse ano, para chegar o ano que vem, para o asfaltamento do Salto Ventoso. Claro que o projeto de asfaltamento da estrada do Salto Ventoso, via linha ali, talvez seja um dos grandes projetos, mas agora não foi somente esse assunto que foi trabalhado na agenda lá em Brasília, foram diversos assuntos tratados. É, e nem pode ser, porque muitas vezes você chega lá, o deputado não tem mais erva para a saúde, ele tem para a educação, né? E jamais nós vamos dizer que não queremos para a educação, entendeu? Então, o que aconteceu, por exemplo, o Partido Progressista, nessa vez, não teve a felicidade de conseguir uma verba para o Salto Ventoso, né? Mas trouxe 250 mil para a agricultura, né? Mas, então, isso é importante, para o interior, ter máquinas novas, uma reta de escavadeira nova, por intermédio do Renato Molli, um trator agrícola de um potencial muito grande para o intermédio do Covate, outras, se não me falha a memória, do Mendes Ribeiro, para as cobertas de colégio, né? Então, foi diversas áreas, diversas secretarias que foram beneficiadas, né? E, com certeza, que no andar da carroça, nós vamos buscar mais volumes de dinheiro em Brasília para finalizar aquela obra tão importante para o município, para aqueles moradores de linha Eli, que passam por linha Milha até Salto Ventoso. Um dos projetos importantes também que foi trabalhado em Brasília, o projeto do prefeito municipal de asfaltamento de todos os corredores e ônibus aqui em Farroupilha, contato mantido lá no Ministério das Cidades, né? Teve a oportunidade de acompanhar o prefeito lá no Ministério da Cidade, né? Onde o ministério estava viajando, mas já foi deixado lá um documento. Agora, dia 29, vai ser aberto a carta do PAC-2, né? Que no ano 1 era acima de 100 mil habitantes, né? Agora, então, vem com os municípios menores, né? Com certeza, que também, e estou nessa torcida, que vamos ser beneficiados para cumprir aquela promessa de campanha, né? Para asfaltamento ou calçamento de todos os corredores de ônibus do nosso município. E também, junto com o PAC-2, já inscrito em Brasília, já está na fila de projetos, um projeto para o bairro São Francisco, a questão do esgoto do bairro São Francisco. Aquilo é um problema antigo, já muito antigo, né? Com os alagamentos que descem aí no São Francisco, também está bem encaminhado. E com a esperança, agora, com o PAC-2, que venha a saber para se fosse um problema definitivamente daquele pessoal que tanto sofreram, e com certeza, se não for resolvido, vão sofrer mais ainda, né? Mas com a esperança, agora, a partir do dia 29, né? Que conseguimos alguma verba desse PAC-2, para não resolver esses problemas daquele pessoal que já falei, muito sofrido. Presidente, os vereadores estiveram em Brasília, junto com o prefeito, fazendo, somando com a comitiva de Farroupilha. Mas foi importante também para os vereadores estreitarem o seu relacionamento com os deputados de sua bancada lá no governo federal, lá na estrutura legislativa federal? Com certeza. O Partido Progressista, por exemplo, acompanhou eu com o presidente e o secretário da Agricultura e da Esforça Anonato, que acompanhou a comitiva, junto com o executivo, né? Passamos em todos os gabinetes, em todas as bancadas, né? Mas cada um sempre com aquele interesse maior de buscar o seu deputado, o seu partido, né? Que é onde a gente tem mais força, né? E, graças a Deus, fomos atendidos, né? Por todos eles, né? Alguns não têm mais verba, mas também não são dessa região, né? Mas estamos aí, inclusive, hoje de manhã, eu voltei a ligar para o Renato Molle, pedindo mais 100 mil reais, né? E eu coloquei ele dizendo que 150 é pouco, né? Então, eu tenho esperança que o Renato Molle vai conseguir, agora, a partir de segunda-feira, de arrumar para a Farroupilha uma verba de mais 100 mil, talvez, sim, essa para o Salto Ventoso. Vereador, o senhor está no seu terceiro mês como presidente da Câmara de Vereadores nesse ano. Que avaliação o senhor faz nesses primeiros 90 dias, quase 100 dias, em que o senhor preside o Poder Legislativo? É uma presença junto à comunidade, junto à esfera política também do município de Farroupilha? Com certeza, desde o início de 1º de fevereiro, janeiro, no caso, mas a atividade era que começaram em fevereiro, dia 1º, né? A gente sempre procurou, já passei, como eu já tinha anunciado, antes de assumir, um contato com os colégios, contato com os bairros. Estou esperando a resposta do presidente da UAB, que é o Jorge. Estou esperando a resposta de alguns colégios que já visitamos, a secretária Tetela, né? Para trazer esse pessoal para a Câmara e os vereadores também para os bairros, né? Só estou aguardando essa resposta para começar esse trabalho. E aqui dentro, você acompanha muito aqui a harmonia entre os vereadores, né? Tem aqueles debates normais, políticas, né? Então, é uma estrutura, agora estou vendo daqui que já chegou o ar-condicionado para a Câmara, que era um problema muito sério, né? Principalmente quando tinha alguma sessão solene, né? Já temos aqui chegando também as cadeiras para os vereadores, que estavam meio feinhas, né? E a máquina de xerox também já está licitada, né? Então, acho que dentro de mais de 30, 40 dias, a Câmara vai estar um pouquinho mais melhor equipada, né? E mantendo os trabalhos. Porque não adianta nós investirmos muito aqui hoje no espaço físico, até porque eu tenho esperança que a próxima legislatura já está no prédio novo, que é lá no fórum. Ok, obrigado ao presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, vereador Josué Paese Filho, do Partido Progressista, vereador Kiko Paese. Na semana que estamos concluindo, não houve a sessão na terça-feira. Na próxima terça-feira e segunda-feira, as sessões serão normais aqui na Câmara de Vereadores. O programa cotidiano continua com você. Classiana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.